Oi pessoal, eu sou a Bia Ferreira e hoje eu estou aqui no canal da Círculo na TV para mostrar para vocês o passo a passo desse tapetezinho bem romântico. Ele é um tapete que vem com um formato que mistura o quadrado e o oval, além das suas misturas de cores. Acompanhe a lista de material que você vai precisar para esse trabalho. O Barroco Decore Luxo, pessoal, ele é como se fosse o irmãozinho mais novo do Barroco Decore. Ambos são fios que vêm com cabo de algodão envolto em pelinhos de poliéster, o que dá esse efeito de pelúcia nas peças. As duas versões vêm com novelos de 180 metros, mas o grande diferencial do Barroco Decore Luxo é que os pelinhos são mais altos, o que deixa as peças ainda mais luxuosas. Você encontra 27 cores disponíveis na cartela de cores do Barroco Decore Luxo, sendo que 13 são multicoloridas e 14 lisas. O Barroco Maxcolor tem como característica as suas cores firmes e a sua maciez, devido ao fato dele ser 100% algodão. Você encontra o Barroco Maxcolor em duas versões. A número 4, que vem com novelos de 200 gramas, e a que a gente vai utilizar aqui, que é a de número 6. A de número 6 você encontra em novelos de 400 gramas, que é esse aqui, e também novelos de 200. Embora eu esteja com o de 400 em mãos, mas é justamente o de 200 que você vai precisar pra esse trabalho, ok, pessoal? E pra você escolher as cores pro seu trabalho, é só você entrar no site circulo.com.br e escolher as cores do seu Maxcolor, numa cartela que tem 43 cores disponíveis pra você. E antes da gente começar, eu quero convidar você que ainda não conhece os meus trabalhos a irem no meu endereço, no endereço do meu canal, que está aparecendo aí embaixo da sua tela, se inscrever no meu canal e conhecer todas as minhas criações, ok? Então, pessoal, vamos começar. Nós vamos iniciar esse trabalho pela parte confeccionada com o Barroco Decor e Luxo. Como o Barroco Decor e Luxo é um fio que não é muito favorável à gravação, por causa dos pelinhos, ele acaba dificultando um pouco a visualização no vídeo, pra facilitar essa visualização, eu vou ensinar pra vocês como fazer a parte do Barroco Decor e Luxo utilizando o outro fio. Entretanto, vocês vão fazer o que eu vou mostrar pra vocês agora, utilizando o Barroco Decor e Luxo, tá? Vou trocar de fio apenas pra facilitar a visualização, tá? Mas o nosso trabalho é esse aqui, que nós vamos dar continuidade daqui a pouco. Com o Barroco Decor e Luxo, você vai fazer 28 correntes iniciais. Uma, duas, três, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito correntes. Depois de fazer o total de correntes iniciais, você vai pular as três primeiras correntes mais próximas da ponta da agulha. E a partir da quarta corrente, você vai começar a fazer pontos altos. É um ponto alto pra cada corrente restante. Essas três correntes que você pulou, pessoal, elas também vão formar um ponto alto. Até o fim desse total de corrente inicial que você fez, você vai ter um total de vinte e seis pontos altos, ok? Então, vamos lá fazer até o fim dessa carreira, até a última correntinha. Tô chegando aqui no finalzinho. Tô fazendo aqui o vigésimo quinto ponto e agora o vigésimo sexto. Olhem só como está o nosso trabalho. Vamos agora fazer três correntes de separação. E junto ao vigésimo sexto ponto alto, você vai fazer mais dois pontos altos. Colocando esses dois pontos altos no mesmo ponto onde você colocou o vigésimo sexto, tá? Um, dois. Vamos repetir as três correntes. Uma, duas, três. E agora, você vai trabalhar na parte de baixo da primeira reta que você fez. A primeira reta que você fez, você fez vinte e seis pontos. E agora, você vai precisar ter vinte e seis pontos aqui, novamente. Vai colocar um ponto alto em cada corrente que sustenta o ponto alto da reta anterior. E o primeiro ponto, você também vai colocar junto aos três últimos pontos altos que você fez. Ao vigésimo sexto da primeira reta e aos dois que ficam aqui na lateral, tá? Esse aqui é o primeiro ponto da nossa segunda reta. Então, vamos aqui. Prestem bem atenção, porque vocês vão estar trabalhando com o barroco decore e você pode pular ponto. Então, é atenção total nessa parte aqui, tá? Porque vocês vão colocar aqui certinho um ponto sobre o ponto de baixo. E vocês não devem pular ponto e nem colocar ponto junto. É fundamental que na segunda reta tenha a mesma quantidade de pontos altos que tem na primeira. Ou seja, vinte e seis pontos. Vamos lá, vamos fazer isso aqui até o fim. Tô chegando aqui no finalzinho, fazendo aqui o vigésimo sexto ponto da nossa segunda reta. E olhem só como ficou o nosso trabalho. Agora, nós vamos repetir desse lado a mesma coisa que a gente fez esse aqui. Vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos colocar junto ao último ponto mais dois pontos altos. Um, dois. E como eu disse, nós vamos fazer desse lado aqui a mesma coisa que você fez nesse. Ou seja, agora nós vamos fazer três correntes. Só que com um pequeno detalhe. Isso tudo aqui, essa volta toda, representa apenas uma carreira, tá, pessoal? Pra se ter uma carreira do trabalho, é necessário que dê uma volta completa. Nós estamos aqui encerrando a primeira carreira. Na nossa segunda carreira e em todas as outras, nós vamos estar sempre partindo da parte de dentro dessa separação aqui, que nós vamos fazer com três correntes. Então, se nós vamos ter que ficar dentro da separação, eu vou substituir essas três correntes por um ponto que me deixe dentro da separação, sem que eu precise virar o trabalho e caminhar com ponto baixíssimo, tá? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma corrente apenas e as outras duas correntes eu vou substituir por um ponto equivalente e o ponto equivalente de duas correntes é o meio ponto alto. Vou vir aqui na última corrente, contando de baixo pra cima, e vou fazer o meio ponto alto. Assim, eu já estou na separação. E observe que ficou do mesmo tamanho. Aqui, o que eu vou fazer aqui dentro? Aqui dentro, pessoal, eu vou fazer a metade de um leque. Nós vamos trabalhar com leques de dois pontos altos, três correntes, dois pontos altos. Eu vou fazer aqui três correntes pra subir, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais um ponto alto nesse mesmo espaço. Isso aqui seria a metade do leque que a gente precisa. Qual essa metade, na verdade? Não chega nem ser a metade. Mas eu só vou completar esse leque quando eu estiver encerrando a carreira. Quando eu estiver encerrando a carreira, eu explico o porquê, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui na reta, fazendo um ponto alto pra cada ponto, tá? Olhem só. Venho aqui pro primeiro ponto, faço um ponto alto. Venho aqui pro segundo ponto, faço outro ponto alto. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Estamos chegando aqui no finalzinho da reta, estamos fazendo aqui o último ponto. Olhem só. Aqui, pessoal, o que que nós vamos fazer aqui? Observe que na mesma direção, na separação da mesma direção, nós fizemos um leque. Aqui a gente ainda não completou, mas aqui vai ter um leque, tá, pessoal? Então, se na primeira separação a gente fez um leque, na última separação dessa mesma reta, a gente vai fazer uma curva. E pra fazer essa curva, a gente vai colocar dentro dessas três correntes de separação, cinco pontos altos. Pessoal, é fundamental que nessas curvas você use marcadores. Se você não tiver aqueles marcadores de plástico que a gente encontra no mercado pra comprar, use fios, enfim. Mas marque o primeiro ponto da curva e o último ponto da curva, principalmente porque se você for estar trabalhando com o Barroco Decore, esses marcadores vão ajudar você a se encontrar, tá? Então, nós vamos fazer aqui o primeiro ponto alto. E aqui eu já vou colocar o marcador. Vou fazer mais quatro pontos altos pra completar os cinco pontos altos que eu preciso na curva. Já tenho dois, três, quatro, cinco. E no quinto ponto eu coloco outro marcador. Lembrando, o primeiro marcador indica o primeiro ponto da curva, o último marcador indica o último ponto da curva. Aqui eu tenho dois pontos altos. Vou fazer sobre o primeiro ponto um ponto alto, sobre o segundo ponto, outro ponto alto. Esses dois pontos altos, pessoal, eles indicam uma pequena reta, igual aqui, tá? Só que apenas com dois pontos altos, lógico que a cada carreira nós vamos ter mais pontos altos aqui. Nesse canto, nós vamos fazer um leque, da mesma maneira que a gente vai fazer aqui. Dois pontos altos. Um, dois. Três correntes de separação. Três. Mais dois pontos altos no mesmo lugar. Pronto. Agora, nós vamos trabalhar novamente sobre a reta, fazendo ponto sobre ponto. Vamos lá, vamos fazer isso até a gente chegar aqui. Chegamos aqui no quarto cantinho, na quarta corrente de separação. E aqui, nós vamos fazer, mais uma vez, uma curva. Colocando o primeiro ponto alto e colocando o marcador. Vamos fazer mais quatro pontos altos, pra gente ter um total de cinco. Já temos aqui o terceiro, o quarto e o quinto. Vamos colocar aqui um marcador no quinto. Nós marcamos o primeiro ponto da curva e o último ponto também. Aqui, a gente tem dois pontos altos. Vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um deles. E aqui, pessoal, naquela primeira correntinha de separação que nós começamos a trabalhar, onde eu disse que eu fiz o leque pela metade, agora eu vou concluir esse leque. E por que que eu fiz o leque pela metade? Pelo mesmo motivo da carreira anterior. Olhem só, vou fazer aqui pra completar o leque, mais dois pontos altos. Um, dois. Uma correntinha de separação. E um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Olhem só. Então, aqui eu tenho um leque da mesma maneira que eu tenho aqui. Ok? E como eu disse, eu fiz isso aqui pelo mesmo motivo anterior. Eu precisei começar o leque pela metade pra que eu pudesse encerrar da mesma maneira que eu estou fazendo aqui. Com uma corrente e um meio ponto alto. Se não fosse, não seria possível fazer assim, tá? Então, pessoal, quero que vocês observem o seguinte. Aqui a gente tem dois cantos e duas curvas. Dois cantos, onde tem os leques. E duas curvas, onde a gente tem os cinco pontos altos marcados, tá? Sempre aqui na reta, você vai colocar ponto alto sobre ponto alto. Sempre na reta, você vai colocar ponto alto sobre ponto alto. Sempre nos cantos, você vai colocar leques. Sempre nos cantos, você vai colocar leques. Sendo que, aqui você faz o leque completo. Aqui você começa pela metade pra encerrar no fim, tá? Sempre desse jeito. Até eu dizer que não, que vai mudar. Entendeu? Mas, por enquanto, é assim que você vai fazer. Ok? E nas curvas, a gente vai fazer os aumentos. Por isso, é bem importante os marcadores. Nas curvas, nós vamos trabalhar os aumentos das peças nessas duas curvas. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Novamente, a gente vai começar aqui fazendo três correntes. Que equivale a um ponto alto. E mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Vamos trabalhar fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto alto da reta. E a cada carreira nova, pessoal, que a gente faz, a gente inclui mais dois pontos altos na reta. Ou seja, a reta vai aumentando. Tanto as retas maiores, quanto essas pequenas retinhas aqui do canto. Elas vão aumentando a cada carreira a quantidade de pontos delas. Assim como as curvas também vão crescendo pela inclusão dos aumentos. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui até a gente chegar no marcador. Pronto, pessoal. Olhem só. Chegamos aqui na nossa primeira curva. E o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um aumento. Nessa primeira carreira de aumento, nós vamos trabalhar um par de pontos altos pra cada ponto da curva, tá? Então, nós vamos aqui pro primeiro ponto onde tá o marcador. Eu vou tirar esse marcador. E nesse primeiro ponto, eu vou colocar dois pontos altos. Sendo que o primeiro ponto alto, eu vou colocar nele o marcador. Afinal, agora, ele é o primeiro ponto da curva. Olha só. Vou fazer mais um ponto alto junto a ele. Vou pro próximo ponto. Vou fazer mais dois pontos altos no mesmo ponto. Vou repetir o par de pontos altos no ponto seguinte. E assim como na carreira anterior a gente teve cinco pontos altos na curva, agora nós vamos ter dez, já que nós estamos fazendo dois pontos altos sobre cada ponto da base. Aqui eu estou no último marcador, vou tirar. Vou fazer dois pontos altos nesse ponto onde estava o marcador. E no último ponto, eu vou colocar o marcador novamente. Lembrando, pessoal, é muito importante esses marcadores com decore. Fazendo assim com esse fio, você pode até achar que não é relevante, mas com decore ele faz muita diferença, tá? Agora, eu vou trabalhar aqui nessa pequena reta até eu chegar no canto, onde eu vou fazer um leque. E eu vou fazer isso por toda a volta, tá, pessoal? Lembrando de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui quando eu chegar na outra curva, ok? É muito importante você lembrar disso. Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade. Vamos fazer toda essa volta. Lembrando que aqui, agora, a gente faz um leque. Vamos lá. Chegamos aqui, olha só, no finalzinho da nossa terceira carreira. E agora, a gente vai encerrar. Como eu já disse, eu voltei pra mostrar mais uma vez pra reforçar. A gente encerra da mesma maneira que a gente encerrou anteriormente. Completando o leque com dois pontos altos. Fazendo uma corrente e fazendo meio ponto alto. Aqui, a gente sobe, fazendo mais três correntes, que equivale a um ponto alto. Mais um ponto alto dentro do espaço. E vamos fazer um ponto alto pra cada ponto alto dessa reta. Vamos fazer isso até a gente chegar no marcador novamente. E mostrar como vai ser os aumentos dessa carreira nas curvas. Vamos lá. Chegamos aqui na curva, pessoal. Olha só, na nossa primeira curva. Essa aqui já é a nossa quarta carreira. E nós vamos fazer aqui os aumentos progressivos. Observe que na carreira anterior, a gente fez pares de pontos altos e não colocamos pontos de intervalo. O que eu quero dizer com ponto de intervalo? Eu quero dizer ponto que ficou de forma individual. Que ficou sozinho em um ponto de base. Nessa nossa nova carreira, nós já vamos fazer um ponto de intervalo entre um par de pontos altos e outro. Vamos tirar aqui o primeiro marcador. Vamos fazer o primeiro par de pontos altos. Nós sempre começamos a curva com um par de pontos altos, tá? E agora, a gente faz um ponto de intervalo. Ou seja, nós vamos pro próximo ponto e vamos fazer um ponto alto que vai ficar sozinho. Olhem só. E nós vamos repetir isso aqui até a gente chegar no próximo marcador. Ou seja, vamos pro próximo ponto, vamos fazer um par de pontos altos. Uma coisa muito importante que eu ia esquecendo aqui. Marcar novamente o primeiro ponto da curva, tá? Marque o primeiro ponto da curva. Vamos aqui pro próximo ponto, vamos fazer um ponto de intervalo. No próximo ponto, a gente faz um par de pontos altos. No ponto seguinte, um ponto de intervalo. No próximo ponto, um par de pontos altos. No próximo ponto, um par de pontos altos. E a gente encerra fazendo apenas um ponto de intervalo. Vou tirar aqui o marcador. E vou fazer um ponto de intervalo no ponto onde tava o marcador. Logo em seguida, eu coloco o marcador novamente pra marcar esse último ponto. Olhem só. Vamos dar continuidade aqui, que você já sabe como fazer, tá? Vamos fechar. Vamos fechar da maneira que eu já expliquei como. E vamos recomeçar novamente essa reta. Quando novamente você chegar aqui na quinta carreira, perto da curva, a gente volta pra mostrar mais uma vez, pra dar mais uma explicação sobre os aumentos da curva. Lembrando que essa segunda curva aqui, você faz igual à primeira, ok? Então, vamos lá. Vamos dar a volta em todo o trabalho, até a gente chegar na quinta carreira, próximo da primeira curva novamente. Vamos lá. Pronto, pessoal. Olhem só. Aqui nós já estamos na quinta carreira. Nós demos a volta em todo o trabalho. E iniciamos a quinta carreira. E já estamos aqui, bem na curva. Na primeira curva da carreira, tá? Aqui, como eu disse ainda há pouco, nossos aumentos serão sempre progressivos. Observe que nós começamos com cinco pontos altos. Na carreira seguinte, nós fizemos um aumento com pares de pontos altos, sem intervalo. Foi par de ponto alto, depois de par de ponto alto. Na nossa terceira carreira de aumento, nós já colocamos um ponto de intervalo entre um par e outro. Fizemos um par de ponto alto, um ponto alto individual. Um par de ponto alto, um ponto alto individual. Agora, nós vamos aumentar esse ponto de intervalo pra dois pontos de intervalo. Vamos fazer um par de ponto alto e dois pontos de intervalo. Sempre fazendo esse aumento progressivo na quantidade de pontos de intervalo. Começamos sem nenhum, depois fizemos um, agora nós vamos fazer dois. Na próxima carreira, nós vamos fazer três e assim vai, tá? Aqui, eu venho pro primeiro ponto onde tá o marcador e eu vou sempre começar fazendo um par de ponto alto. Um, dois. Vou pegar novamente aqui o marcador pra marcar o primeiro ponto. O primeiro ponto do par de pontos altos. Iniciando assim a curva. No ponto seguinte, eu vou fazer o primeiro ponto do intervalo. E no ponto seguinte, eu vou fazer o segundo. Nessa carreira, nós vamos ter dois pontos de intervalo. Agora, nós vamos pro ponto seguinte e vamos repetir o par de pontos altos. Nós vamos repetir esse trecho aqui novamente. O par de pontos altos e dois pontos altos individuais. Um par de ponto alto e dois pontos altos individuais. Até a gente chegar no último marcador. Então, vamos fazer aqui mais um par de pontos altos. Logo em seguida, dois pontos altos individuais. Um em cada ponto. Observe o seguinte. Observe que o par de ponto alto, ele fica sempre sobre o primeiro ponto alto do par anterior. Olhem só. E isso vai acontecer em todas as carreiras, desde que você siga a sequência e os aumentos de forma progressiva. Ok? Aqui, por exemplo, eu vou fazer novamente mais um par de ponto alto. E observe que é o primeiro ponto alto do par de baixo. Novamente, a gente vai fazer um par de ponto alto sobre ele. Vamos fazer agora, no próximo ponto, o primeiro ponto do intervalo. No próximo ponto, o segundo ponto do intervalo. E no próximo ponto, a gente faz aumento novamente. Novamente, esse par de pontos altos está saindo sobre o primeiro ponto alto do par da carreira anterior. Olha só, dois pontos de intervalo. Mais um par de pontos altos. E pra encerrar, você vai ver que deu certinho. Olhem só. No próximo ponto, o primeiro ponto de intervalo. E no último ponto, que é o ponto que está no marcador, a gente faz o segundo e o último ponto de intervalo. Vou colocar aqui o marcador. E aqui, eu sigo o trabalho. Você já sabe o que fazer aqui. Já sabe que aqui, nessa segunda curva, você vai repetir exatamente o que você fez aqui. E você vai fechar a carreira. Pessoal, você vai seguir esse trabalho dessa forma, até você ter um total de sete carreiras. Lembrando, nós já fizemos uma, duas, três, quatro carreiras completas. E agora, nós iniciamos a quinta carreira. Nós estamos quase na metade da quinta carreira. Quando você terminar essa quinta carreira, você vai fazer a sexta. Passando a quantidade de pontos de intervalo pra três. Vai fazer um par de pontos altos, três pontos de intervalo. Um par de pontos altos, três pontos de intervalo. Encerrou a sexta carreira, você vai fazer a sétima e última, colocando quatro pontos de intervalo. Um par de pontos altos, quatro pontos de intervalo. Lembrando, quando eu falo quatro pontos de intervalo, eu quero dizer pontos individuais. Um ponto pra cada ponto da base. Observe sempre, eu sei que vai ficar um pouquinho difícil vocês observarem, porque vocês vão fazer com decore. O decore atrapalha um pouco a visualização. Mas observe sempre se os pares de pontos altos estão certinhos sobre o primeiro ponto alto do par de baixo. Isso, como eu já disse, é um indicativo que o seu trabalho está saindo de forma correta. Ok? Quando você tiver as sete carreiras completas, o seu trabalho vai estar assim. Olhem só como está o nosso trabalho. Depois de sete carreiras concluídas. Aqui a gente já observa mais nitidamente os dois cantos e as duas curvas. Aqui eu ainda não encerrei, porque eu quero mostrar pra vocês como vocês vão encerrar. Vocês devem lembrar que nós estávamos encerrando a carreira fazendo uma corrente e um meio ponto alto. Dessa vez, como nós vamos arrematar o barroco decore, nós vamos fazer as três correntes normalmente, tá? Uma, duas, três. Vamos vir na terceira corrente, contando de baixo pra cima e vamos fazer o ponto baixíssimo. Arrematando assim o trabalho, tá? Agora, nós vamos arrematar aqui esse fio. Pra gente dar continuidade com o próximo fio. Pessoal, um detalhe muito importante. O barroco decore, quando a gente começa a tecer com ele, tanto o barroco decore, o barroco decore luxo, por causa dos pelinhos, à medida que a gente vai fazendo os pontos, os pelinhos vão ficando presos pra trás, tá? Ou seja, a parte de trás, o que seria o avesso, porque geralmente no crochê a parte que fica pra trás da nossa vista é chamada de avesso, o que seria o avesso acaba ficando mais peludinho do que a parte da frente. Por isso que a gente diz que o barroco decore, o barroco decore luxo. E outros fios que tem essa característica, eles são tecidos de forma avessa. Por quê? Porque a gente terminou o trabalho, mas agora pra gente dar continuidade, a gente vai virar. Porque a parte de trás fica mais volumosa. Então, é a parte que nos interessa. Portanto, a gente vai trabalhar agora com a parte avessa pra nossa frente. Ela, agora, é a parte principal do trabalho, tá? Agora, nós vamos entrar com o barroco Max Collar Branco. Você vai vir em um dos cantos do trabalho, observe, qualquer um dos cantos, onde nós temos as três correntes de separação. E dentro dele, você vai prender o barroco Max Collar Branco, vai fazer três correntes pra subir. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. E vamos fazer mais quatro pontos altos nesse mesmo lugar, totalizando cinco. Olhem só, dois pontos altos que a gente já tem aqui com as três correntes. Três. Quatro. Cinco. Vamos tirar a agulha da argola, vamos vir pra essas três correntes que nós iniciamos, que equivale a um ponto alto. Vamos entrar de frente pra trás com a agulha e vamos buscar a argola que a gente deixou, puxando ela por dentro do ponto que nós estamos com a agulha. Olhem só. Isso aqui, pessoal, é um ponto pipoca. Vamos fazer duas correntes. Vamos aqui pro primeiro ponto da base e vamos fazer, olhem só, o primeiro ponto alto. Pessoal, a melhor maneira de você visualizar os pontos no Barroco Decore é você olhar por cima, olhem só, nas correntes. No primeiro pontinho, você vai fazer mais um ponto pipoca, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos tirar a agulha da argola, vamos vir aqui pro primeiro ponto, entrar de frente pra trás e vamos buscar a argola que a gente deixou, puxando ela por dentro do ponto que a gente tá com a agulha. Fazendo assim mais um ponto pipoca. A gente vai sempre fazer duas correntes de separação. Uma, duas. Agora, a gente vai pular um ponto na base, tá? Nós fizemos o ponto pipoca no primeiro ponto, mas agora a gente vai pular o segundo ponto e vamos pro terceiro fazer mais um ponto pipoca. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu creio que você já deve ter entendido como é que se faz o ponto pipoca, né? São cinco pontos altos, aí você tira a agulha do último, entra no primeiro, de frente pra trás, busca a argola por dentro. Duas correntes, vamos pular o ponto seguinte e no próximo ponto livre, olhem só, a gente vai pular o ponto seguinte e no próximo ponto livre a gente repete. Vamos fazer isso até a gente chegar aqui no marcador, tá? Vamos lá. Olhem só, chegamos aqui próximo da curva, fizemos o último ponto pipoca, vamos fazer duas correntes e observe que entre o ponto que está o marcador e o ponto pipoca tem um ponto de intervalo, que é justamente o ponto que a gente pula pra fazer o próximo ponto pipoca. Então, eu vou tirar daqui o marcador e vou fazer onde estava o marcador outro ponto pipoca. A regra pra fazer os pontos pipocas aqui na curva é a mesma. Vamos continuar fazendo ponto pipoca com cinco pontos altos, vamos continuar fazendo duas correntes de separação entre um ponto alto e outro, e vamos continuar pulando um ponto pra fazer o ponto pipoca seguinte, sempre deixando um ponto livre de intervalo, tá? Aqui, eu vou colocar o marcador sobre o ponto pipoca que a gente acabou de fazer, tá? Porque agora, ele é o ponto que indica o início da curva. Agora, eu vou fazer aqui mais duas correntes e retomo o trabalho. Pulo um ponto, no ponto seguinte eu faço mais um ponto pipoca. Vamos fazer isso até a gente chegar no próximo marcador, tá? Pronto, pessoal, terminei o último ponto pipoca dentro da curva. Agora, no ponto seguinte é onde eu tenho o marcador. O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui duas correntes de separação, vou pular o ponto do marcador, e no ponto seguinte eu faço o ponto pipoca. Observe que os pontos pipocas ficaram de forma diferente dentro da curva, no começo e no fim do marcador. Agora, o marcador ficou exatamente no espaço da separação. Vou fechar aqui esse ponto pipoca. Então, quer dizer que o ponto de curva agora é o ponto que vai ficar na separação. Vamos tirar esse marcador e vamos colocar ele na separação. Tô enrolando aqui com o marcador. Olha só. Na separação. Só que também tem um detalhe, pessoal. Na nossa próxima carreira, nós não vamos trabalhar sobre os pontos pipocas, e sim apenas na separação. Então, nós vamos vir aqui nesse primeiro marcador que nós colocamos sobre o ponto pipoca, nós vamos retirar esse marcador, e vamos vir pra separação que tem logo depois dele. Aqui estava o marcador, agora nós vamos pra primeira separação logo depois do ponto pipoca que estava o marcador, e aqui nós vamos começar a curva, tá? Vamos continuar fazendo os pontos pipocas até a gente chegar aqui no cantinho, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Olha só como está o nosso trabalho. Já fizemos aqui as pipocas por toda a reta, e agora a gente chegou aqui no cantinho, onde a gente tem as três correntes de separação que anteriormente a gente estava fazendo os leques. Observe que depois da última pipoca, restou aqui um ponto alto feito com decore, um ponto alto da reta da base, olha só. Vamos aqui fazer duas correntes de separação, uma, duas, e vamos direto pra alça. Vamos fazer dentro da alça uma pipoca com cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Vamos fechar aqui a pipoca. E apenas agora, apenas quando você chegar nessas três correntes de separação, é que você vai fazer três correntes de separação depois da pipoca também. Uma, duas, três. E vai fazer outro ponto pipoca dentro do mesmo espaço. É como se você estivesse fazendo um leque utilizando os pontos pipoca. Fizemos aqui um ponto pipoca, fizemos três correntes de separação, e agora a gente está preparando cinco pontos altos pra poder preparar mais uma pipoca. Olhem só. Pronto. Vou arrumar aqui na mesa pra vocês. Nós já fizemos aqui o ponto pipoca na metade do trabalho. Nós saímos aqui de um dos cantos, onde nós temos três correntes de separação. Demos a volta aqui, passando pela curva, até chegar no outro canto, onde a gente tem as últimas três correntes de separação. E como eu disse no princípio do vídeo, uma parte vai ser sempre igual a outra. Ou seja, o que a gente vai fazer nessa parte, é repetir exatamente o que a gente fez na primeira parte. Bia, eu não lembro. Pessoal, volte o vídeo até o momento em que eu começo a fazer os pontos pipocas, e acompanhe, caso você não lembre o que foi que eu fiz, tá? Esse último ponto pipoca aqui que a gente fez, ele é exatamente igual ao primeiro ponto pipoca que a gente fez aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas correntes de separação. Vamos vir pro primeiro ponto, da mesma maneira que a gente fez lá no início, vamos vir pro primeiro ponto da reta, e nesse ponto da reta, a gente faz um ponto pipoca. Aí, a gente continua o trabalho, fazendo duas correntes de separação, pula um ponto da base e faz um ponto pipoca no segundo. Faz duas correntes de separação, pula um ponto da base e faz um ponto pipoca no segundo. E assim, a gente vai por toda a volta, lembrando de marcar lá nas curvas, até a gente encerrar, ok? Quando a gente chegar aqui novamente, a gente volta pra dar continuidade ao trabalho. Pronto, pessoal! A gente já tá quase terminando essa carreira com pontos pipoca, nós já demos a volta em quase todo o trabalho. Faltando aqui só o encerramento, observe que eu tô no último ponto pipoca da reta. Vou trabalhar dentro da alça. Você deve lembrar que na outra alça, nós fizemos um leque com ponto pipoca, dois pontos pipocas, separados por três correntes dentro da alça, certo? Mas você também deve lembrar que quando nós começamos essa carreira de ponto pipoca, nós fizemos um ponto pipoca dentro dessa mesma alça. Então, a gente só vai completar esse leque fazendo um ponto pipoca. Vamos fazer aqui cinco pontos altos, quatro, cinco, vamos aqui fechar o ponto e vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Vamos vir bem aqui no topo do primeiro ponto pipoca que a gente fez e vamos encerrar com um ponto baixíssimo. Pessoal, agora a gente vai arrematar esse fio branco, porque a gente vai trocar de cor. Vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar com esse tom de rosa do Barroco Maxcolor número 6, que é a cor 3526, o rosa quente color. Nós vamos iniciar essa nova etapa do nosso trabalho nas correntezinhas de separação dos leques, ok? Vamos vir qualquer uma delas, qualquer uma das duas, e vamos fazer dentro delas um ponto baixíssimo pra prender o nosso fio nelas, o nosso fio no trabalho. Vamos fazer três correntes pra subir e vamos fazer um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Observe aqui, dois pontos altos. Vamos trabalhando apenas nos espaços entre um ponto pipoca e outro, onde nós fizemos duas correntes. E vamos trabalhar nela fazendo dois pontos altos, tá? Vamos pra próxima e vamos fazer mais dois pontos altos. Vamos pra próxima e vamos fazer mais dois pontos altos. E nós vamos trabalhando com pares de pontos altos entre um ponto pipoca e outro, até a gente chegar lá no marcador, ok? Quando a gente chegar no marcador, a gente volta. Pronto, pessoal. Nós fizemos aqui o último par de pontos altos antes do espaço, que antecede o espaço que está no marcador. E agora, é o seguinte. Toda vez que você chegar no espaço que tem o marcador, você vai fazer, ao invés de dois pontos altos, três pontos altos. Só nos espaços onde estão os marcadores, tá? Apenas nos espaços onde estão os marcadores, você vai fazer três pontos altos. Aqui, eu vou tirar o marcador e vou colocar o marcador no primeiro ponto desses três. A partir daqui, começa a curva. Então, agora, eu vou pro próximo espaço e vou fazer par de pontos altos. Vou fazer esses pares de pontos altos até eu chegar no próximo marcador. Chegando no próximo marcador, eu faço novamente três pontos altos, ok, pessoal? Então, nós vamos fazer isso aqui. Chegando aqui, eu faço novamente três pontos altos. E nós vamos fazer isso aqui até a gente chegar aqui. Nas três correntes de separação. Aí, a gente volta pra eu dar a explicação de como você vai trabalhar aqui, ok? Então, vamos lá, olhem só como está ficando o trabalho. Quando chegar aqui no próximo marcador, a gente vai fazer três pontos. Vamos lá. Vamos lá até chegar na corrente de separação. Pronto, pessoal. Aqui, nós estamos quase completando a primeira metade do trabalho. Estamos chegando aqui nas correntes de separação. E aqui, a gente volta àquela história de fazer sempre leques dentro dessa região. Ou seja, nós vamos vir pra cá, pro espaço dessas três correntes, e vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Três correntes de separação. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Olhem só. Agora, a gente volta, a gente dá início à segunda metade do trabalho, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fez na primeira metade. Estamos aqui na separação, e a gente vai completar o leque que a gente deixou pela metade. Nós começamos pela metade. Vamos fazer dois pontos altos. E, novamente, a gente volta com aquela técnica de fazer apenas uma corrente, e substituir as outras duas correntes por um meio ponto alto. Vamos vir aqui na terceira corrente, contando de baixo pra cima, e vamos fazer um meio ponto alto, tá? Olhem só. Agora, a gente sobe pra segunda carreira, fazendo três correntes pra subir, e um ponto alto no mesmo lugar. Vamos aqui, sobre o primeiro ponto alto, onde foi essas três correntes da carreira anterior, e vamos fazer outro ponto alto nela. Fazendo assim, um grupo de três pontos altos seguidos. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular um ponto da base, e no ponto seguinte, a gente recomeça mais um grupo de três pontos altos. Colocando um ponto alto sobre cada ponto da base. Eu não estou colocando ponto alto junto, tá, pessoal? Eu estou colocando um ponto sobre cada ponto da base. Olhem só. Repito mais uma vez a correntinha, pulo um ponto da base. A partir do segundo ponto, eu faço novamente um grupo de três pontos altos, pontos todos individuais. E eu vou fazendo isso, uma correntinha, pulo um ponto no ponto seguinte, até eu chegar lá na primeira marcação, ok? Estou chegando aqui no primeiro ponto de marcação da curva. Já fiz aqui os três pontos altos, e fiz a corrente de separação. Vou pular esse ponto aqui da base, e observe que nós vamos aqui dar início à curva. Vamos vir aqui nesse primeiro ponto alto, e vamos fazer um ponto alto. Vou tirar o marcador daqui, vou colocar ele em cima, e vou fazer mais dois pontos altos. A partir de agora, nós já estamos trabalhando dentro da curva, ok? Olhem só. Fiz aqui três pontos altos seguidos, de forma individual, um sobre cada ponto. Vou pro próximo ponto, e vou fazer um aumento, colocando dois pontos altos juntos. Vou repetir três pontos altos. Um em cada ponto. Um. Vou pro próximo ponto. Dois. Vou pro próximo ponto. Três. Agora, nós vamos pro detalhe que eu acho que é o mais complicado do nosso trabalho, que é a construção dos corações. Vamos fazer aqui seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular a corrente mais próxima da ponta da agulha, e a partir da segunda corrente, nós vamos fazer pontos baixíssimos. É um ponto baixíssimo em cada corrente restante. Ou seja, nós vamos fazer um total de cinco pontos baixíssimos. Já estou aqui no quarto, e já estou passando pro quinto. Vou virar o trabalho. Observe que fica aqui uma espécie de trancinha. Nós vamos trabalhar dentro dessa trancinha. Nós vamos pular o último ponto baixíssimo. Vamos vir aqui pro segundo, vamos colocar aqui a agulha no centro, olhem só, no centro da trancinha. E vamos fazer um ponto baixo. Vamos pro próximo ponto, e vamos fazer um meio ponto alto. Vamos pro próximo ponto, e vamos fazer um ponto alto. Observe que a gente tá colocando, em seguida, pontos que estão cada vez maiores. Ponto baixo, meio ponto alto, e agora, um ponto alto. E agora, nessa correntinha aqui que nós pulamos, nós vamos colocar três pontos altos duplos. Vou laçar aqui duas vezes o fio na agulha. Vou vir no pontinho que nós pulamos. É um pouco complicado de colocar a agulha, mas passa. E vamos lá fazer o primeiro ponto alto duplo. Vamos laçar novamente a agulha, vamos no mesmo ponto fazer o segundo ponto alto duplo. Vamos fazer agora o terceiro ponto alto duplo. E agora, a gente faz quatro correntes. Quatro correntes, pessoal, equivale a um ponto alto duplo. Nós vamos vir na mesma base, onde nós acabamos de colocar esses três pontos altos duplos, e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Aqui, a gente tem a metade do coração. Vamos fazer agora a outra metade. E a outra metade, a gente começa fazendo quatro correntes, que equivale a um ponto alto duplo. E nesse mesmo ponto, nós vamos repetir os três pontos altos duplos. Um, dois, três. Olha só. Vamos pro próximo ponto, e vamos fazer um ponto alto. Na carreira anterior, na primeira parte do coração, a gente começou do ponto menor pro ponto maior. Aqui, a gente tá fazendo o caminho contrário. No próximo ponto, a gente faz um meio ponto alto. E em seguida, um ponto baixo. Agora, pra encerrar, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no topo do último ponto alto que a gente fez. Vamos entrar com a agulha aqui em cima do ponto, olhem só. Pegando as duas alcinhas, e aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Ok? Vamos voltar pra base, onde nós vamos fazer novamente três pontos altos individuais. Vamos pro primeiro ponto, fazer o primeiro ponto alto. No segundo ponto, fazer o segundo ponto alto. No terceiro ponto, fazer o terceiro ponto alto. Depois de três pontos altos, a gente faz novamente um aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Observe que nós estamos alternando. Nós fizemos três pontos altos, olhem só, e um aumento. Três pontos altos, o coração. Três pontos altos, o aumento. Então, agora, nós vamos fazer três pontos altos. Sempre três pontos altos individual, tá? Um em cada ponto. Dois. Três. E agora, é a vez da gente fazer o coração. Ora, a gente faz três pontos altos, um aumento. Ora, a gente faz três pontos altos, um coração. Então, nós vamos fazer o coração, e eu vou mostrar mais uma vez pra você, tá? Pra não restar dúvida. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Cinco, seis correntes. Vamos pular a primeira corrente mais próxima da ponta da agulha. Na segunda corrente, a gente faz um ponto baixíssimo. Vamos descer as correntes fazendo pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada corrente. No final, a gente vai ter um total de cinco pontos baixíssimos. Olhem só. Vamos virar. Vamos pular o primeiro ponto baixíssimo. Olha só, fica um pouquinho ruim de segurar, porque a peça em si já está pesada. Vamos pular o primeiro ponto baixíssimo. E no segundo ponto baixíssimo, a gente vai fazer um ponto baixo. No terceiro ponto baixíssimo, a gente faz um meio ponto alto. No quarto ponto baixíssimo, a gente faz um ponto alto. E naquela correntinha que a gente pulou, a gente faz três pontos altos duplos. Um, dois, sempre no mesmo lugar, tá? Mais uma vez. Três. Terminou os três pontos altos duplos, nós vamos fazer outro ponto alto duplo. Só que esse ponto alto duplo, a gente vai fazer com quatro correntes. Quatro, e vai fazer um ponto baixíssimo na mesma base. Pra gente encerrar, sim, a primeira parte do coração. Vamos agora pra segunda parte do coração, fazendo o caminho de volta. Quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. E três pontos altos duplos no mesmo lugar. Um, dois, três. Vamos pro próximo ponto, fazer um ponto alto. Observe que a gente sempre põe os pontos na mesma direção. Aqui eu acabei de fazer o ponto alto bem baixo do ponto alto da primeira parte do coração. Agora, eu vou pro próximo ponto, fazer o meio ponto alto. E no próximo ponto, fazer um ponto baixo. Vamos voltar aqui pro topo do último ponto alto que você fez. Vamos entrar com a agulha aqui em cima, no topo do ponto. Olhem só, pegando as duas correntinhas, e aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Agora, a gente volta pra base, pra fazer no ponto seguinte, um ponto alto, no outro ponto, outro ponto alto, e no outro ponto, mais um ponto alto. Colocando assim, três pontos seguidos. E, como eu disse, sempre alternando. Então, agora é a hora da gente fazer o aumento. Vamos pro próximo ponto e vamos fazer um par de pontos altos juntos. E nós vamos fazer isso, pessoal, por toda a curva. Fazendo três pontos altos e alternando entre aumento e coração. Ou seja, agora, depois desse aumento, nós vamos fazer mais três pontos altos e fazer outro coração. Vamos fazer isso até a gente chegar aqui próximo do marcador, ok? Vamos lá, vamos dar uma avançada. Estamos chegando aqui próximo do fim dessa curva que nós estávamos trabalhando. Estou saindo aqui de um coração, olhem só, o último elemento que eu fiz foi o coração. Fiz três pontos altos e agora, no ponto que está o marcador, eu vou fazer um aumento. Deixa eu tirar o marcador aqui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Vou colocar novamente o marcador no último ponto. Olhem só. Vou fazer agora dois pontos altos nos pontos seguintes. Um, dois. Vou fazer uma corrente de separação. Eu já estou trabalhando na reta, tá? A partir do último ponto onde está o marcador, eu já estou trabalhando na reta. Vou fazer aqui uma corrente de separação. Vou pular um ponto da base. E a partir do segundo ponto, eu volto a fazer aqueles grupos de três pontos altos individuais. Um em cada ponto. Olhem só. Fiz os três pontos altos, faço uma corrente de separação. Pulo um ponto da base. No ponto seguinte, eu repito o grupo. A mesma coisa que a gente fez na primeira reta. Antes da gente entrar na curva. Nós estávamos fazendo isso. Então, você vai fazer isso novamente, até a gente chegar lá nas correntes de separação. Estamos chegando aqui próximo do leque. Fiz aqui os três pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação. Vou pular o primeiro ponto da base. E no segundo ponto e também o último ponto da base, eu vou fazer um único ponto alto. Agora, dentro do leque, eu faço outro leque. Dois pontos altos. Duas correntes de separação. Aliás, são três correntes de separação do leque. Mais dois pontos altos. Um, dois. Observe que com os dois pontos altos do leque, eu completei o grupo com três pontos altos. E aqui desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Estes dois pontos altos aqui que eu acabei de fazer, é exatamente igual a esses dois pontos altos aqui, onde nós iniciamos essa segunda carreira com rosa. Então, o que que nós vamos fazer? Nós já chegamos aqui na primeira metade do trabalho. Agora, nós vamos fazer a segunda metade exatamente igual a primeira. Então, vamos pro primeiro ponto alto, fazer um ponto alto e completar os três pontos. Vamos fazer uma correntinha de separação, pular um ponto da base. E no segundo ponto, a gente recomeça. Pessoal, vamos fazer tudo igual. Bia, eu não lembro. Então, se você não lembra, volta o vídeo no momento em que eu começo a fazer, tá? No momento em que eu começo a fazer aqui essa segunda carreira. E assiste e faz tudo exatamente igual, ok? Tudo exatamente igual até a gente encerrar. Então, vamos lá, vamos terminar essa carreira aqui. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira, já fiz os últimos três pontos altos, corrente de separação, vou pular o primeiro ponto, no segundo ponto eu faço um ponto alto e completo o leque que eu iniciei pela metade no início dessa carreira, fazendo aqui dois pontos altos. E como agora eu vou arrematar esse fio, eu vou encerrar fazendo três correntes. Já que eu vou trocar de fio, eu não preciso fazer uma corrente e um meio ponto alto, tá? Então, vou fazer três correntes, vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo pra cima e aqui eu faço um ponto baixíssimo e a gente vai arrematar esse fio e vai voltar com outra cor. Agora, nós vamos pra outro tom de rosa, vamos usar um tom de rosa um pouco mais escuro que o anterior. Esse aqui é o 6085. Vamos prender o fio nas correntinhas de separação novamente. Vamos fazer três correntes pra subir. Vamos sempre fazendo aqueles dois pontos altos que representam a metade de leque. Olhem só, dois pontos altos dentro da alça. Vamos vir aqui no primeiro ponto e vamos fazer um ponto alto. Completando assim, um grupinho de três pontos altos. Vamos fazer uma corrente de separação. Vamos pular o primeiro ponto da base e no segundo a gente faz um ponto alto. Pessoal, nas nossas próximas carreiras, nós vamos sempre começar dessa forma, tá? Sempre fazendo isso desse jeito que tá aqui. Começa com três pontos altos, uma corrente de separação, um ponto alto. Agora, pessoal, eu vou fazer outro ponto alto. Nós vamos continuar fazendo grupos de três pontos altos separados por uma corrente. Só que a partir de agora, quando a gente tiver na frente uma corrente de separação igual a gente tem aqui, a gente vai pegar o ponto alto que está lá embaixo, olhem só. Na carreira anterior, a base que você está trabalhando. Essa aqui é a base que você está trabalhando e essa aqui é a carreira anterior à base que você está trabalhando, ok? Então, eu vou laçar o fio, vou lá no ponto alto da carreira anterior, lá da base, e vou aqui fazer o ponto alto. Eu vou esticar bastante até eu chegar na altura do ponto alto convencional e aqui eu faço um ponto alto. Olhem só como ficou. Vou pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Vamos fazer uma correntinha de separação e vamos fazer mais três pontos altos. A gente pula o primeiro ponto, no segundo a gente faz um ponto alto. O terceiro é a correntinha de separação, então, a gente vai lá embaixo pegar o ponto pra fazer o ponto alto. Estica até lá em cima pra ficar certinho. No próximo ponto alto, a gente faz o terceiro ponto alto, completando assim o grupo. Olhem só. Vamos fazer uma correntinha de separação, vamos pular o primeiro ponto, no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Agora, a gente tem pela frente a correntinha de separação, então, a gente vai lá embaixo e faz aquele ponto alto alongado. Vamos pro próximo ponto e vamos fazer outro ponto alto. Uma corrente de separação, pula um ponto, no ponto seguinte um ponto alto. Nós vamos fazer isso aqui, pessoal, pelas retas, até a gente chegar nas curvas. Olhem só. Um ponto alto. Vamos fazer aqui uma corrente de separação, vamos pular um ponto da base e no ponto seguinte a gente faz um ponto alto. Aqui, novamente, a gente tem uma correntinha. Então, novamente, a gente vai lá embaixo, pega o ponto e faz um ponto alto alongado. Olhem só como ficou a nossa reta. Agora, a gente vai trabalhar na separação. Já começamos a trabalhar na curva. Na curva, nessa carreira, o que a gente vai fazer? A gente só vai fazer os aumentos sobre os aumentos da carreira anterior. Apenas isso. Olhem só. Aqui eu tenho um ponto alto, vou fazer outro ponto alto. Esse primeiro ponto alto é o primeiro ponto da curva. Então, eu vou marcar. Vou fazer aqui mais dois pontos altos, um em cada ponto. Dois. E aqui eu tenho um aumento, pessoal. Olhem só. Toda vez que você chegar no aumento, você vai fazer um aumento no primeiro ponto. Ou seja, eu venho no primeiro ponto do aumento da carreira anterior e faço dois pontos altos. Um. Dois. Aí, em seguida, eu continuo colocando ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu tô me aproximando do coração que eu fiz na carreira anterior. Sempre que eu chegar no ponto que está o coração, olhem só. O ponto que está o coração é esse bem aqui. Sempre que eu chegar no ponto que está o coração, eu vou fazer apenas uma correntinha. E vou passar pro ponto seguinte, pra esse ponto aqui. Eu não vou trabalhar esse ponto, até mesmo porque tem um coração sobre ele. Então, eu vou fazer apenas uma correntinha pra marcar esse lugar. E vou direto pro ponto que está logo depois. Mas eu vou por trás, pessoal. Olhem só. Jogo o coração pra frente. E venho pro ponto que está logo depois dele fazer um ponto alto. Aí, eu volto a colocar ponto sobre ponto. Ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar no aumento, eu faço um aumento no primeiro ponto. O aumento, pessoal, é sempre no primeiro ponto do aumento da carreira anterior, tá? Olhem só. Dois pontos altos sobre o primeiro ponto dos dois pontos altos de baixo. Volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. Novamente, eu vou me aproximar aqui do coração, pra mostrar pra vocês. Olhem só. Cheguei aqui no coração, no ponto onde está o coração, vou fazer uma correntinha. Vou colocar esse coração pra frente. E venho pro ponto seguinte, recomeçar os pontos altos. E assim, eu vou até o final da curva, tá? Vamos lá. Tô chegando aqui, pessoal, olhem só. No marcador que encerra a curva. Fiz um aumento. Vou pro próximo ponto, pro ponto onde está o marcador. E vou fazer um ponto alto. Vou tirar o marcador daqui. Olhem só. E agora, eu vou fazer ponto alto aqui sobre ponto. Um, dois. Aqui eu tenho uma correntinha. Aqui eu já começo com aquele processo de pegar o ponto lá embaixo. Faço um ponto alto no ponto seguinte. Faço uma corrente de separação. Pulo o primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um ponto alto. No ponto seguinte, que é a correntinha, eu faço aquele ponto alto alongado. E faço um ponto alto no ponto seguinte. Vamos fazer isso aqui até as próximas correntes de separação, ok? Vamos lá. Estamos chegando aqui no leque. Fiz aqui o grupo de três pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. E faço o leque dentro do leque. Dois pontos altos. Três correntes de separação. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Já iniciando a segunda metade do nosso trabalho. Vou fazer aqui o primeiro ponto. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, a correntinha, então, eu vou fazer o ponto alongado. E vou fazer nessa segunda metade a mesma coisa que eu fiz na primeira, pessoal, ok? Então, vamos lá. Vamos até o fim dessa carreira. Chegando aqui no finzinho da carreira, vou completar o leque. Como eu vou fazer mais uma carreira usando essa mesma cor, então, eu vou encerrar essa carreira fazendo uma corrente. E um meio ponto alto na terceira corrente, contando de baixo pra cima. Aqui, eu já subo fazendo três correntes. E mais um ponto alto. Vou fazer o ponto alto no primeiro ponto. Vou fazer uma corrente de separação. Vou fazer um ponto alto pulando o ponto seguinte. Olhem só. Pulei o primeiro ponto, fiz o ponto alto no segundo. E aqui, onde tem a corrente de separação, a gente faz o ponto alongado. Pessoal, por várias carreiras, nós vamos trabalhar nas retas dessa forma. Então, eu já não vou mais focar tanto aqui. Porque eu creio que você já deve ter entendido como a gente faz isso, tá? As únicas partes do trabalho que vão mudar a cada carreira é a parte da curva. As duas curvas. Então, eu vou começar a focar mais nas curvas, tá? Olhem só. Fiz uma corrente, pulei um ponto. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. No ponto seguinte, eu tenho uma corrente. Então, eu faço um ponto alto alongado. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um ponto da base. No ponto seguinte, eu faço um ponto alto. Então, a partir de agora, eu vou começar a avançar o vídeo. Pra mostrar mais a curva. Deixando a reta, eu vou passar na reta mais rápida. Porque a gente vai só repetindo o que a gente já faz aqui, tá? Então, não tem muita mudança de uma reta pra outra. Nas curvas, sim. Então, vamos adiantar até a curva. Vamos lá. Estamos chegando aqui na curva. Olhem só. Fiz os três pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação. Ainda temos aqui um ponto, nós vamos pular. Vamos pro ponto onde tá o marcador e vamos fazer um ponto alto. Esse aqui é o novo primeiro ponto da curva. Agora, pessoal, o nosso foco nessa nossa nova carreira são os aumentos das carreiras anteriores, tá? Você vai fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar naquele aumento. No primeiro aumento da carreira anterior. Olhem só. Fiz três pontos altos. Agora, eu tenho em frente o aumento. Vou fazer no primeiro ponto desse aumento, outro aumento. Eu sempre faço em todas as carreiras, pessoal, um aumento no primeiro ponto do aumento da carreira seguinte. Da carreira anterior. Aliás, olhem só. Um ponto alto sobre o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Que também está sobre o primeiro ponto do aumento da carreira anterior. Ok, pessoal? Sempre vou fazer isso. Agora, eu vou pro próximo ponto. Olhem só. Acabei de fazer o aumento. Vou pro próximo ponto. E nesse próximo ponto, eu vou fazer o coração. Tá? Da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Vamos lá. Vamos fazer o coração. Estamos já aqui já terminando o coraçãozinho. Fazer um ponto baixíssimo. E vou voltar a fazer ponto alto sobre ponto alto. Outro ponto que eu quero que vocês prestem atenção. Aqui eu estou fazendo ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu tenho em frente uma correntinha. Você deve lembrar que essa correntinha foi a correntinha que a gente fez na carreira anterior. Porque não dava pra fazer um ponto alto sobre o ponto que estava o coração. Ok? Sempre que você chegar nessa correntinha, você precisa lembrar do seguinte. É hora de prender esse coração aqui. O coração que está na mesma direção. Chegou na correntinha? Lembre-se disso. Chegou na correntinha? Hora de prender o coração. Como você vai fazer isso? Você vai levantar o coração. Olha só. Cuidado pra não prender torcido. Vai levantar o coração. E vai fazer um ponto baixíssimo. Uma correntinha, na verdade. Pegando duas alcinhas que estão aqui atrás do coração. Olha só. Bem no centro, tá? Bem na divisãozinha. Olha só. Aqui você laça o fio e faz uma espécie de ponto baixíssimo. Aí, você vai pro ponto alto seguinte. E continua o trabalho. Colocando ponto alto sobre ponto alto. Até chegar o próximo aumento. Chegou o próximo aumento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no aumento anterior. Nós vamos estar repetindo isso aqui nessa carreira. É dessa forma que nós vamos fazer os corações nessa carreira, pessoal. Ok? Então, no primeiro ponto a gente faz dois pontos altos. No primeiro ponto do aumento da carreira anterior, a gente faz dois pontos altos. Ou seja, um novo aumento. No ponto seguinte, a gente faz um ponto alto. E daqui, a gente começa novamente um coração. Ok? Depois que a gente fizer o coração, a gente volta a fazer os pontos altos. Chegou aqui, a gente vai prender esse coração aqui. Lembrando, olhem só. Prestem bem atenção na maneira que vocês vão prender o coração, tá? Pra ficar tudo virado pro mesmo lado. Ok, pessoal? Então, pessoal, vamos fazer essa curva? Vamos lá. Tô aqui encerrando o último coração da curva. Vou aqui pro último ponto onde tá o marcador, que é o último ponto dessa curva. E nele eu vou fazer um ponto alto. Vou colocar o marcador novamente. Agora, nesse novo ponto alto que eu fiz. E agora, a gente vai trabalhar nas retas. Como eu disse ainda há pouco, eu não vou mais focar muito pra vocês nas retas. Porque as retas, elas vão continuar sendo iguais. As únicas modificações vão ser nas curvas. Então, eu vou continuar focando esse vídeo nas curvas, tá? Vou aqui repetir os pontos altos. Que tem na base. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E aqui na frente, você vê aquele ponto alto alongado. Olhem só, o ponto alto alongado. Sempre que eu chegar em cima desse ponto alto alongado, eu vou fazer uma corrente de separação. Vou pro próximo ponto e faço um ponto alto. Aqui eu tenho uma corrente. Na corrente, eu faço o ponto alto alongado. E aqui eu volto fazendo o que a gente fez durante toda a reta. Ok? A gente já vem fazendo já algumas carreiras por toda a reta. A gente vai continuar fazendo isso, tá? Pronto, pessoal. Depois de duas carreiras trabalhando com a cor 685, eu arrematei. E já dei início a uma nova carreira usando outra cor. Olhem só. Essa cor aqui, você encontra no código 3334. Ok? Essa carreira que nós estamos fazendo agora, pessoal, é aquela que nós não vamos fazer coração. Nós vamos apenas fazer os aumentos e as separações no ponto onde estão o coração. Eu vou aqui fazer o comecinho apenas pra lembrar você como é que a gente vai fazer. Tô aqui antes do primeiro ponto da curva, onde tá o marcador. Venho aqui pra essa corrente e vou fazer um ponto alto alongado. Venho pro primeiro ponto do marcador e faço um ponto alto. Vou trocar aqui esse marcador de lugar. Nas primeiras carreiras de cada cor, a gente não faz coração. Vou repetir os pontos altos. Olhem só. Aqui eu tenho um aumento. Toda vez que você chegar no aumento, você faz um aumento sempre sobre o primeiro ponto do aumento da base. Venho aqui pro próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui eu cheguei no ponto onde foi feito o coração. Aqui você vai fazer uma correntinha e vai passar pro outro ponto e recomeçar os pontos altos. Olhem só. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, pessoal, eu tenho o ponto, olhem só, pela trancinha aqui em cima. Essa trancinha aqui é o ponto que eu fiz prendendo o coração da frente. Ela também é um ponto a ser trabalhado. Então, você vem aqui na trancinha e faz um ponto alto, tá? Aqui a gente passa pro outro ponto e dá continuidade até chegar no aumento. Olhem só. Chegando no aumento, você vem no primeiro ponto dele, olhem só, o primeiro ponto e faz outro aumento. E aí, você continua o trabalho, fazendo ponto alto sobre ponto alto, até chegar no ponto onde tá o coração. Chegando no ponto onde tá o coração, você faz uma correntinha, passa por trás dele e recomeça os pontos altos. Chegando no ponto onde tá preso o coração, olhem só, aqui é onde tá preso o coração, nesse pontinho bem aqui, você vem e faz outro ponto nele. E assim, a gente continua por toda a volta, você faz toda essa curva, faz a reta da maneira que a gente vem fazendo. Depois, faz a outra parte, a outra metade do trabalho, igual você está fazendo essa, ok? E começa novamente a outra carreira. Quando a gente tiver no início dessa curva aqui, dessa mesma curva, já na outra carreira, a gente volta pra começar a fazer os corações novamente. Pronto, minhas, terminei a primeira carreira com o 33, 34. E já iniciei a segunda carreira com essa cor. Já estou aqui perto da curva. Vou encerrar aqui a curva, olhem só, fiz os três pontos altos. Aqui, nós temos um pontinho antes da curva, vou fazer uma corrente, vou vir pro ponto da curva e vou fazer um ponto alto. Vou tirar aqui o marcador e colocar o marcador nesse novo ponto. Agora, essa carreira, nós vamos voltar a fazer os corações. Como nós vamos fazer nessa carreira? Vamos fazer dois pontos altos. Nós já fizemos um primeiro ponto dentro da curva e vamos fazer o segundo no ponto seguinte. Sobre esse ponto, nós vamos fazer um coração. Pronto, pessoal. Terminamos o coração. Vou vir aqui no topo do último ponto alto que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer nesse intervalo de um coração e outro. Porque ele vai ser igual a todos os intervalos entre um coração e outro. Nessa carreira, nós também vamos ter cinco corações, tá? Então, no ponto seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Agora, a gente tem na base um aumento. E sempre que a gente tem no aumento, a gente vem no primeiro ponto do aumento e repete outro aumento. Colocando assim, dois pontos altos juntos. Agora, nós vamos fazer mais dois pontos altos individuais. Um em cada ponto. Agora, a gente tem aquela correntinha que marca o lugar onde a gente fez o coração. Como eu já disse, isso aqui é sempre bom pra lembrar que quando você chegar aqui, que você precisa prender o coração. Porque você pode passar despercebido. Então, é sempre bom que você lembre que quando você vê essa correntinha aqui, é porque tá na hora de você prender o coração. Então, vou novamente aqui na parte de trás do coração. Vou pegar esses dois fiozinhos aqui centrais, olhem só. E vou fazer um ponto baixíssimo nele. Vou passar pros próximos pontos. Olhem só. E vou fazer pontos altos. Serão agora seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olhem só. Eu prendi o coração e depois do coração eu fiz mais seis pontos altos individuais. Agora, sobre esse último ponto, a gente vai repetir o coração. Vamos lá. Fazer seis correntes e vamos fazer mais um coração. Pronto, tô terminando aqui mais um coração. Vou vir aqui no topo do último ponto alto que eu fiz fazendo um ponto baixíssimo pra encerrar de vez o coração. E agora, vocês vão ver que este intervalo que a gente vai fazer agora, intervalo entre um coração e outro, é igual ao último intervalo que a gente fez, ok? Exatamente os pontos distribuídos da mesma forma. Vamos aqui pro próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Vamos pro ponto seguinte, que é também o primeiro ponto do aumento de baixo e vamos fazer o aumento sobre ele. Depois de fazermos o aumento, a gente vai fazer dois pontos altos individuais. Agora, a gente chegou na correntinha, é hora da gente prender o coração. Vamos pegar aqui os dois fiozinhos do coração e vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Vamos logo pro primeiro ponto que tem logo depois do coração e vamos fazer, a partir dele, seis pontos altos. Um, todos individuais, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis. E sobre o sexto ponto alto, a gente recomeça novamente mais um coração e você vai repetir isso por toda a curva, tá, pessoal? Por toda a curva, você vai repetir isso. Então, vamos terminar essa curva repetindo esses intervalos da maneira que a gente fez. Quando a gente chegar próximo do fim da curva, próximo do marcador aqui, a gente volta pra dar continuidade. Pronto, meninas. Aqui eu já fiz o último coração dessa curva. Olhem só como o marcador já tá bem próximo. Agora, eu vou dar continuidade. Eu vou fazer aqui um ponto alto no primeiro ponto da base. No segundo ponto, que é o primeiro ponto do aumento, eu vou fazer outro aumento. Vou fazer mais dois pontos altos. Um, dois. Aqui eu cheguei na correntinha, ou seja, eu vou prender o coração que está na direção, pegando aqui os dois fiozinhos de trás e fazendo um ponto baixíssimo. Vou pro primeiro ponto que vem logo depois do coração, que é justamente o ponto onde tá o marcador, e fazer o último ponto alto da curva. A partir de agora, a gente já não vai mais estar na curva. E nós vamos trabalhar na reta da mesma maneira que a gente vem trabalhando, tá? Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Observe que agora eu cheguei naquele ponto alto alongado, e como eu já expliquei pra vocês, sempre que você chegar nele, você faz uma correntinha. Passa pro próximo ponto e recomeça. Nós vamos terminar essa primeira metade, tá? E quando você terminar a primeira metade, você passa pra segunda metade, e faz a segunda metade exatamente igual a primeira, ok? Exatamente igual a primeira. Quando você terminar a segunda metade, que você vai estar terminando esta carreira, você vai arrematar esse fio. Nós já temos duas carreiras com essa cor. Você vai arrematar esse fio e a gente vem com a próxima, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal. E depois de duas carreiras trabalhando com o 33 e 34, eu arrematei o fio e já dei início a mais uma carreira, dessa vez, usando o fio na cor 6214. Eu já dei início aqui à reta, já tô chegando aqui próximo da curva. E olhem só. E dessa vez, na curva, pessoal, a gente não faz corações. Na verdade, a gente já não vai mais fazer coração no trabalho, tá? As carreiras com corações já acabaram. A gente tá nos finalmentes da peça. Fiz aqui o ponto alto alongado, venho pro ponto onde tem o marcador, fazer o primeiro ponto alto, já referente à curva. Vou colocar aqui. E vou dar continuidade. Aqui eu tenho o próximo ponto, o ponto onde foi feito o último coração. Nesse caso, eu faço aqui a correntinha, passo por trás, venho pro ponto seguinte e faço o ponto alto. Logo depois, eu tenho um aumento. Olhem só. Sempre, quando eu tenho um aumento, eu faço dois pontos altos no primeiro ponto alto do aumento de baixo. E volto fazendo, novamente, ponto alto sobre ponto alto. Mais à frente, eu tenho um ponto que prende o coraçãozinho. Eu venho aqui, na correntinha dele, faço um ponto alto sobre ele. Volto a fazer ponto alto sobre ponto alto. E é apenas isso que eu vou fazer na curva, tá, pessoal? Dessa vez, nós não teremos corações. Nós vamos respeitar aqui os aumentos. E vamos fazer as correntinhas por trás dos corações. Olhem só. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui com mais um coração, vou fazer a correntinha, vou passar por trás dele. Vou vir pro próximo ponto alto e vou começar a fazer tudo de novo. Aqui, eu tenho um aumento, eu faço um aumento, novamente. E eu vou trabalhar, assim, nas duas curvas. E na reta, eu vou dar continuidade como a gente vem fazendo, ok? Vou fazer isso por toda a volta. Quando eu chegar no fim dessa carreira, eu volto pra mostrar como você vai fazer a próxima carreira, tá? Na próxima carreira, a gente vai ter uma pequena modificação, inclusive na reta. Por isso, eu já vou voltar desde o início dela. Vamos lá, pessoal. Pronto, pessoal. Encerramos aqui a nossa primeira carreira com a nossa nova cor. Vamos fazer três correntes pra subir. Três. Vamos fazer um ponto alto dentro desse mesmo espaço. E agora, pessoal, a nossa reta vai sofrer uma mudança. A partir de agora, a gente já não vai mais fazer as correntes de separação. Essas correntes de separação aqui, ok? Então, eu tenho aqui três pontos altos na frente, eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. Onde tiver ponto alto, eu faço ponto alto. Entretanto, eu vou continuar fazendo ponto alto alongado... Quando eu chegar nas correntes de separação da carreira anterior. Como essa aqui, por exemplo. Então, eu vou lá pra baixo, faço o ponto alto alongado. Continuo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Observe que agora ele está ficando fechadinho. A nossa carreira já não está mais ficando aberta, está ficando fechadinho. Vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto. Mas, lembrando de fazer sempre o ponto alongado quando eu chegar nas correntes, ok? Vou fazer isso até eu chegar lá na curva. Vamos lá. Pronto, pessoal. Já chegamos aqui na curva. Vou tirar o marcador. A partir de agora, eu já não vou mais utilizar o marcador, tá? O marcador me ajudava a saber quando eu estava chegando na curva pra começar as contagens de pontos. Mas, a partir de agora, eu já não vou mais precisar do marcador. Então, eu já eliminei ele do nosso trabalho. Vou pro próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Aqui, eu tenho aquela correntinha que indica que está na hora de fazer o ponto baixíssimo no coração. Olha só. Venho aqui pro próximo ponto e recomeço o ponto alto. Pessoal, essa nossa segunda carreira, ela vai sofrer duas mudanças. Sempre na segunda carreira das cores, o que a gente fazia? A gente fazia sempre os aumentos. São cinco pontos de aumento no total. Todas as nossas carreiras tiveram cinco pontos de aumento pra cada lado. E também, os corações. Dessa vez, nós não vamos mais fazer os corações, tá? Já não tem mais coração no nosso trabalho, nós já não vamos mais fazer corações. E os pontos de aumento vão cair de cinco pra três, ok? Nós vamos fazer apenas três pontos de aumento. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um sim, um não. Um sim, um não. Ok? Aqui, por exemplo, eu tenho o primeiro ponto de aumento. Venho sobre o primeiro ponto alto, faço dois pontos altos. Venho sobre o próximo ponto e recomeço a fazer ponto alto sobre ponto alto. Olhem só. Vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. E nós estamos aqui nos aproximando do próximo, da próxima correntinha. Onde nós vamos prender novamente mais um coração. Olhem só. Peguei o coração, peguei as duas correntinhas de trás, fiz o ponto baixíssimo. Vou passar pro próximo ponto. Agora, eu tenho aqui outro ponto de aumento. Olhem só. Outro ponto de aumento. Como eu já fiz aumento no primeiro e agora eu vou alternar, ora eu faço, ora não. Então, dessa vez, eu não vou fazer aumento. Então, venho aqui pro primeiro ponto alto do aumento de baixo, faço um ponto. Vou pro segundo ponto alto do aumento de baixo, faço outro ponto. Sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. E é assim que a gente vai fazer na curva, tá, pessoal? Não vamos mais fazer coração. Vamos fazer os aumentos. Entretanto, os aumentos, ora a gente faz, ora a gente não faz. Eu fiz aumento sobre o primeiro aumento. Não fiz sobre o segundo, mas vou fazer sobre o terceiro. E, novamente, não vou fazer sobre o quarto. Mas aí, eu faço sobre o quinto e a gente chega no fim da nossa curva, ok? Então, vamos lá. Vamos seguir com o nosso trabalho. Estamos terminando aqui a nossa segunda carreira com a nova cor. Vamos fazer aqui, pra poder encerrar o leque, três correntes. Vamos vir na terceira corrente, contando de baixo pra cima e fazer um ponto baixíssimo. Só que, dessa vez, pessoal, nós não vamos arrematar essa cor. Nós vamos fazer mais uma carreira, a última carreira do trabalho. Mas, nós vamos continuar com esse tom. Pra isso, o que eu vou fazer? Eu vou passar pro próximo ponto. Observe que eu estou bem em cima das três correntes. Mas, eu preciso passar pro próximo ponto pra começar a fazer o nosso biquinho. Vou pro próximo ponto fazendo um ponto baixo. Agora, eu vou pular o primeiro ponto livre e no segundo ponto eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. Três. Vou fazer três correntes pra subir. E sobre o último ponto alto, eu vou fazer mais três pontos altos. Um. Dois. Três. Olha só. Vou pular o primeiro ponto da base e no segundo eu faço um ponto baixo. Vejam como ficou o nosso biquinho. Vamos, novamente, pular o primeiro ponto livre da base e no segundo eu faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Mais uma vez, eu faço três correntes pra subir. E faço três pontos altos pegando o último ponto alto que você fez. Um. Dois. Três. Venho pra cá, pra base. Pulo o primeiro ponto. No segundo ponto eu faço um ponto baixo. Simples assim, pessoal. Nós vamos fazer isso por toda a volta, passando pela curva, sempre desse jeito, até a gente chegar na próxima separação de três correntes, ok? Quando a gente chegar próximo dela, a gente volta pra mostrar como você vai fazer aqui, tá? Vamos lá. Pronto. Então, estamos chegando aqui bem próximo da corrente de separação e aqui nós vamos fazer o mesmo bico, só que esse bico que nós vamos fazer aqui, ele vai ficar um pouco mais alto, ok? Vamos vir aqui, observe que a gente fez o ponto baixo, o último ponto baixo pra encerrar o outro biquinho e restou apenas um ponto alto livre. Vamos pra dentro da separação, fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos fazer três correntes pra subir. Uma, duas, três. E vamos dentro desse último ponto alto fazer mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos aqui pular o primeiro ponto da base, olha só, o primeiro ponto alto da carreira e no segundo ponto a gente faz um ponto baixo. Olha só como ficou o nosso bico do canto, ele fica um pouquinho maior do que os demais. E agora a gente recomeça a fazer os biquinhos pequenos. Vamos pular o primeiro ponto alto livre e no segundo a gente faz três pontos altos. Um. Dois. Três. Três correntes pra subir. Três pontos altos no último ponto alto que você fez. Dois. Três. Vamos pular um ponto da base e no segundo ponto a gente faz um ponto baixo. E vamos seguir assim por toda a volta. Vamos lá. Pronto, pessoal. Nós já estamos chegando bem no finzinho do nosso trabalho. Aqui estão as últimas três correntes de separação. E nós vamos fazer esse lado a mesma coisa que a gente fez no outro. Dessa vez nós vamos fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três correntes pra subir. E mais cinco pontos altos pegando o último ponto alto que você fez. Um. É igual aos bicos que a gente fez por volta de todo o trabalho. Só que com mais pontos altos, o que deixa o bico maior também. Quatro. E pra encerrar, cinco pontos altos. Agora, você vai vir lá no ponto baixo que você fez pra iniciar essa carreira de biquinho. E nesse ponto você vai fazer um ponto baixíssimo e vai arrematar o seu tapete. Pessoal, o seu tapete já vai estar finalizado. E assim a gente encerra o trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Se você fizer essa peça ou qualquer outra peça usando os produtos Círculo, não esqueça de publicar nas redes sociais com a hashtag semprecírculo. Siga a Círculo e a Bia Ferreira nas redes sociais. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.